Outra colônia aqui, pessoal, ainda tem que colocar a melgueira nela também. O enxame está muito bonito. Olha aí, pessoal. Colô no jardim. Ápice Melitera. O enninho está lotado de mel. Está na hora de acrescentar a melgueira aqui nessa colônia. A melgueira Ápice Melitera. Olha aqui o canto de mel. Esse cara aqui está cheio de mel. Pessoal, se inscreva em nosso canal aí, deixa o like, comenta. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.